E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então eu espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê. E hoje estamos aqui, meus amores, para fazer uma construção. Não, pera, pera. Hoje não é uma construção não. Hoje a gente vai ter que fugir de um Creeper. Sim, na verdade a gente vai ter que fazer os dois. Que é fugir de um Creeper e fazer uma construção. Isso mesmo, Cauê. Vocês vão ver tudo isso no episódio de hoje, tá muito legal. A gente vai ter que esconder do Creeper porque ele vai poder explodir a gente. Tem muita coisa legal, sério. Veja até o final do vídeo que vai ser muito maneiro. Estou aqui com a família Craft, toda a galerinha, tá aqui. Oi família, como é que vocês estão? Bora fazer o melhor. Vamos fazer, não, já vamos começar a construir aqui, ó. Chega de enrolação, né, que senão a gente não vai conseguir fazer nada. Eu não sei construir, pera aí. Na verdade, é, eu tenho que, pera aí. Oh, não, não, é aqui? É, aqui, ó, pronto. A gente tem que começar a construir. Porque daqui a pouco vai começar a vir os Creeper, galera. E aí quando os Creeper começarem a vir vai ser complicado. Então vamos construir aqui, família. Fazer a melhor ponte para nenhum Creeper pegar a gente. Lembrando, pessoal, que se você gosta de Roblox no canal, lembre-se que todos os dias tem Roblox. Faça igual a galera aqui que vem todo dia no canal e assiste o Roblox, que é sempre muito legal. Então assista o Roblox, que é legaldíssimo, beleza? Não se esquece, hein, de assistir o Roblox, hein. Eu tô tentando tra... Ih, pera aí, pera aí, galera. A gente tem que fazer um negócio certinho. Senão não vai dar pra ficar... Ih, meu Deus, a gente tá fazendo... É, tá quase saindo, né? Essa é a verdade. Deixa eu pegar... Dá pra eu... Ah... Ah, dá pra puxar daqui, ó. Ó, 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 galera. Pera aí, eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma ponte aqui pra galera ficar escondida. E lembrando que se você gosta também e quiser que eu traga mais vídeos com a galera... Ou também que eu traga mais vídeos desse minigame aqui, por favor. Deixa aquele gostei bolado, beleza? Vamos lá, família. Agora, eu tô tentando fazer aqui a nossa... Né, né, assim... É, 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 é... É, eu tô tentando fazer isso que vocês estão imaginando. Mas eu acho que é melhor eu pegar esse, ó. Pera aí, eu vou pegar esse aqui, ó. Pronto, vem cá. Eu vou pegar ele e deixar aqui, ó. Eu vou fazer uma pirâmide disso. Então, pera aí... Opa, pera aí, galera. Vamos fazer junto. Aê, boa. Vamos subir. Opa. Aí. É, eu tô meio que subindo. Só que um pouquinho errado. Mas tudo bem, a gente tá conseguindo fazer. O importante é isso. Meu Deus, daqui a pouco, ó. Galera, daqui 200 segundos, né. Na verdade, eu acho que dá um minuto, quase dois minutos. Vai começar a vir os Creepers. E aí, vai ser complicado. Então, a gente tem que construir o máximo que a gente conseguir aqui, ó. A galera já tá conseguindo fazer coisas legais lá. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou... Ih, eu vou ajudando o cara aqui, ó. Pera aí. Galera, ai, meu Deus. Pera. Não, vou fazer aqui, ó. Nossa. É. Era pra... Ai, gente. Tá fazendo uma... Nossa. Meu Deus, eu quebrei tudo do cara. Me perdoa. Ah, não, velho. Coitado do cara, galera. Eu quebrei tudo do cara, mano. Coitado, meu. O cara tá fazendo um negócio mó legal. Eu quebrei tudo. Meu Deus do céu. Tá, calma. Calma, Aninho. Me desculpa. Me perdoa. Me perdoa que eu não queria ter quebrado. Ixi, olha. Meu Deus, desculpa. Deixa eu tentar consertar. Não vai dar pra consertar. Eu acho que não. É, não vai dar pra deixar reto. Ou dá? Não. Não, não vai dar certo. Eu vou ter que fazer outro. Galera, a gente vai ter que fazer outro aqui. Pera aí. Na verdade, deixa ele cair. É, pronto. Ó, ó. O esquema é o seguinte. É a gente subir. Subir assim, ó. Pá, beleza. Vamos subindo. Não, na verdade, esse tá errado. Tá, esse daqui eu vou deixar então aqui, ó. Meu Deus. Ai. Tá. Meu Deus, é muito difícil. É sério. Vocês tem que fazer. É muito, muito complicado fazer um certinho. Tá. Beleza. Agora. Agora a gente tem que aumentar. Beleza. Vamos aumentar. Ai. Não deu. Boa. Ah, tá. Agora eu tô conseguindo fazer uma pirâmide direito. Aprendi, eu acho. Acho que eu aprendi. Tá, falta... Ai, cem segundos pra ele começar a vir o creeper. Eu tô com medo. Ai, vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Boa. Agora eu vou ter que subir. Como? Pera aí. Tá, então eu vou pegar aqui, ó. O que já tem lá em cima. E vou colocar aqui do lado. Boa. Ai, a gente vai subindo junto, hein, galera. Boa. Ó, vamos lá. Tô conseguindo subir. A galera tá... A galera tá aprendendo aqui. Pronto. Ai, meu Deus. Não grudou. Não. Não. Não, 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 galera. Calma. Calma. Deixa eu subir mais. Deixa eu subir mais. Tá, calma. Não, 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 não. Caiu tudo. Falta 50 segundos. Um minuto. Tá, eu vou ficar aqui em cima. Agora. Não, não. Tá, tá. Olha. Não, não dá. Ai, eu queria... Tá. Ai, meu Deus. Tá caindo tudo. Tô tirando tudo. Não. É, eu vou ficar aqui em cima. Olha, a galera fez... Ó, ó, outro time ali. Fez várias pontes. E a gente não fez nada. Ai, meu Deus. Que engraçado. Nossa, mano. A gente vai perder com certeza. Com certeza a gente vai perder. A galera fez um monte de pontes da hora ali. Eu acho que eu vou com o Maninho ali com a ponte. Maninho, eu vou com você. Desculpa. Ó, 10 segundos. Já era. Vai começar os Creepers vim. Meu Deus do céu. Eu devia ter... Eu devia ter começado a ponte. Tá, eu vou ficar com a menina aqui. Moça. Vou ficar com você, moça. Aí, moça. Eu te ajudei, hein? Te ajudei, hein, moça. Aí, pronto. Galera, tá começando a ouvir os Creepers ali. Olha eles ali. Meu Deus. Deixa eu ver se a música... Ai, começou. Olha a música mudando. Olha a música mudando. Vai todo... Ó, tem um arco. Tem um arco. Aceitar os Creepers ali, ó. Tá, o Creeper não tá vindo. Vem, Creeper. Ih, o cara... O maninho tá indo ali. Nossa, já começou a explosão? Não, não. Tá. Tá, não tá vindo nenhum Creeper ainda. Então isso é muito bom. Não, só tem um vivo. Pronto, galera. Começou a ouvir o Creeper. Ai, meu Deus do céu. Sai, Creeper. Sai. Ai, meu Deus. Ai, não, não. Não me explode. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai explodir. Ufa. Não foi pra cima de mim. Ufa, galera. Tamo vivo ainda. Ele explodiu aqui tudo. E tá vindo, Creeper. Eu vou tentar acertar. Sai. Sai, Creeper. Sai de perto de mim. Não, não, não. Ele vai explodir. Nossa, ele vai explodir. Nossa. Ele vai explodir ali. Nossa, matou mais um. Não, maninho. Enzo, cuidado, Enzo. Bom, galera, agora tem dois Creepers. Cada vez que você morre, você vira o Creeper. Então tem que tomar muito cuidado pra você não morrer. Pra você não virar o Creeper, né? Nossa. Tenta acertar. Ah. Vai, galera. Vai, galera. Não deixa o Creeper vir. Ele tá vindo pra cima de mim. É, ele tá vindo pra cima de mim. Não, 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 não. Nossa. Ele tá aqui? Boa. Ah, beleza. Eu vou tentar ficar aqui, hein? Só de longe. Nossa, agora um tem pata? Que que é aquilo? Nossa, complicou. Complicou. Ai. Tá. Eu tô tentando acertar ele de longe. Ele tem asa. Nossa, eu vou. Me ajuda, hein, galera. Eu tô voltando. Nossa. Meu Deus, vem. Vem, ele vai explodir tudo. Não, ele tá atrás de mim. Tá atrás de mim, galera. Por favor. Me ajude. Nossa. Não, ele tá aqui. Boa família. Boa família. Eu entrei aqui. Não, ele tá atrás de mim. Ah. Para. Sai, gente. Me ajuda. Não. Nossa. Mata esse Creeper. Mata esse Creeper. Cadê ele? Não. 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 Matamos, porra, família. Ai, o Creeper quer pegar a gente. Ai, tudo bem. Tamo indo bem. Uhul. Agora, até ele vir aqui vai demorar. Então, dá mais tempo da gente conseguir aceitar eles. Galera. Bom. A gente tem 300 segundos. Dá mais ou menos. Deixa eu ver. Quanto dá. 2? Não. 2 minutos é 120. 120 mais 60. 180. E ouviu um barulho. Não. Que isso? Eu explodi, galera. Eu não acredito. Como? Eu não vi um Creeper. Ah. Eu não vi o Creeper chegar. Como é que eu explodi? Ah. Como é que eu explodi sem ver o Creeper? Bom. Agora a gente entra na visão do Creeper. A gente tem que matar todos os, né? Todos os humanos, né? Porque a gente tá de Creeper. E aqui, se eu apertar aqui em cima, eu explodo. Então, eu tenho que chegar lá rapidão pra conseguir levar alguém. Muito legal, né? Eu curti pra caramba. Vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Tô chegando. Tô chegando. Tam, 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 tam. Olha a música. Olha a música. Aqui, ó. Achei um. Não. Vou explodir aqui, ó. Foi. Aê. Levei um, galera. Uhul. Consegui levar um. Aí, ó. Consegui levar o que eu precisava. Agora vamos continuar lá. Falta poucas pessoas. Acho que falta... Deixa eu ver. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete players contra... Nossa, muitos Creepers. Tem muito, muito Creeper. Nossa, meu Deus. Ó, tem um que tá lá em cima. O cara tá lá em cima. Eu devia ter feito isso. Devia ter feito uma ponte gigantesca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô subindo, tô subindo. Pam, 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 pam. Olha. Nossa. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Pronto, galera. Aê, aê. Vou explodir. Ah, não consegui. O maninho foi muito rápido, meu. Nossa, o maninho foi muito rápido. Mas agora a gente vai conseguir levar esses humanos safadinhos, né? Esses humanos que tão, tão, tão de brincadeira, né? Nossa, vamos lá, galera. Vamos lá. Vem, Creeper. Vem do meu lado. Nossa, demora muito pra chegar ali, véi. Pra eles não morrerem. Ó, falta ainda... É, falta ainda bastante o mano. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo chegando perto. Ó, o maninho já tá ali, ó. Tô vendo. Ó, vou chegar... Vou chegar na... Olhando pra frente aqui, que é mais fácil. Ah, eu explodi antes. Não! Eu achei que... Ó, tem dois aqui. Vai, 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 galera. Deixa eu ver se... Aê. Faltar cem segundos, galera. Não, na verdade, falta dois minutos, né? Dois minutinhos pra gente conseguir... Se não conseguir levar ninguém, a gente vai perder, né? Porque dois minutos é pouca coisa. Não, será? Não sei. Nossa, olha a música. Que medo. Tá. 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 Vamos lá, vamos lá. Pá, pá. Tamo chegando. Vai, vai. Ó, tem um ali, ó. Não sei se ele tá vivo. Oxe, será que ele tá vivo aqui? Não! Ah, eu achei que eu explodi nele. Não! Eu só consegui levar dois, né? Eu acho. Dois ou um. Tá, vamos tentar. Agora temos mais setenta segundos, mais ou menos, né? Então é um minuto e dez. Dá pra gente ainda conseguir ganhar. Nossa, vai faltar um minuto daqui a pouco. Ah, e falta... Não, agora é um minuto e dez, né? Tá. Ai, meu Deus. Vamos rápido, vamos rápido. A gente pode ainda ter chance. Falta três. Falta três! Três em um minuto. Nossa, agora eu não vou explodir por nada. Eu vou demorar pra explodir. Um minuto, pessoal. Vamos lá, tô chegando. Aí, boa. Nossa, ó, 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 ó. O maninho tá ali, ó. Um tá aqui, ó. Ó, vou explodir. Pronto! Vou matar! Ah! Matei? Calma. Eu não sei se eu matei. Eu fui do lado, hein? Eu acho que eu matei. Pronto! Deixa eu ver. Aê, faltam... Faltam dois, galera! Faltam dois! Em vinte segundos. Não, não vai dar. Falta dois. Eu acho que consegue. Vamos conseguir, vamos conseguir. Eu confio, eu confio! Faltam dois. Nossa, galera! Será que a gente consegue? Ai, meu Deus! Vamos lá, a gente consegue. Eu tô confiando, eu tô confiando. Falta... Falta dois. É, falta quatro segundos. Não sei se vai dar. Ah, eu acho que não vai dar. Ah, os Creepers não vão ganhar. É, não ganhamos. Não ganhamos. Faltou só dois. É, faltou os dois ali. Bom, pessoal. Que da hora, né? Vocês curtiram esse minigame? Bom, se você curtiu, por favor, não se esqueça do gostei. Compartilhe nas redes sociais. É muito legal. Sério, se você quiser mais que eu traga, deixa o tapão no gostei. E é isso. Até amanhã. Falou! E aí E aí Boa noite.